Bom dia! Então, como eu havia dito para vocês, nós vamos dar continuidade explicando o nosso plano de disciplina, o que é que nós vamos fazer, ou pelo menos o que é que está planejado para a gente fazer nesse nosso módulo. A disciplina de projeto integrador 2, a carga horária vão ser 45 horas e o módulo é o módulo 3. O responsável sou eu, o professor doutor Edvaldo César, e o ementar da disciplina da gente é esse aqui, elaborar um projeto interdisciplinar de cunho investigativo de acordo com as disciplinas vinculadas aos respectivos projetos. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é reunir meio ambiente, sociedade e matemática, esse tema gerador, e aí cada grupo em comum acordo entre os membros do grupo, em comum acordo com o professor orientador da disciplina que você escolher, vão desenvolver um projeto relacionado a essa área. Como eu já expliquei, o projeto pode ser de pesquisa, de ensino ou de extensão. O objetivo da disciplina é conhecer os procedimentos metodológicos necessários para a construção de um artigo científico, promover a integração interdisciplinar por meio de projetos específicos relacionados às disciplinas do módulo 3, organizar a apresentação de artigo científico decorrente dos resultados conseguidos com os projetos específicos. Esses projetos específicos são os projetos que cada grupo ou cada disciplina irá promover. Então, cada disciplina vai promover o seu projeto. Para facilitar o nosso trabalho, nós dividimos em cinco unidades programáticas, ou cinco unidades de trabalho. A primeira unidade, ou a primeiro momento, que é esse encontro que a gente vai ter agora, nosso primeiro encontro, eu vou fazer a apresentação da disciplina, vou mostrar para vocês a questão da definição da metodologia utilizada, e esses elementos aqui, a explicação sobre elementos básicos do artigo científico, eu vou promover a partir do segundo encontro, que aí eu vou gravar um vídeo, eu vou mandar uma aula, quer dizer, somente tratando dessa questão de como fazer a introdução de um artigo científico e como fazer a construção de um referencial teórico. Na unidade 2, nós vamos promover a orientação para o desenvolvimento dos projetos específicos, e aí sim, a partir do nosso próximo encontro, vocês já devem ter escolhido qual disciplina vocês querem trabalhar, do módulo que vocês estão, vocês vão escolher a disciplina que vocês querem trabalhar, conversar com o professor dessa disciplina e entrar em acordo para saber qual é o projeto que vocês vão tratar. E eu vou continuar promovendo a construção do nosso artigo, fazendo a explicação do que é o referencial teórico, principalmente a questão das citações, porque uma coisa muito comum que aparece nos artigos científicos são as cópias, né? E nós sabemos que plágio é crime, copiar é crime, e é necessário ter coibido essa postura. Por isso é importante fazer a citação de maneira correta. A escrita científica também é outro grande problema, porque na escrita científica ela exige uma determinada condição, uma situação muito pertinente, e essa situação muito pertinente, ela é muito particularizada da construção científica. E eu vou começar a introduzir os aspectos relacionados à construção da metodologia. A metodologia é a parte mais importante de um trabalho científico. Qualquer trabalho científico, a parte mais importante é a metodologia. Então eu vou fazer a explicação desses pontos para vocês. Depois, na unidade 3, nós vamos continuar com as orientações. Quando eu coloco orientações de envolvimento do projeto específico, são as possíveis dúvidas que vocês vão ter durante a construção do projeto específico, lá da disciplina que você escolheu. Você escolheu uma disciplina para trabalhar com o professor. Vocês, junto com o seu grupo, junto com o professor, escolheram um tipo de trabalho ou um tipo de disciplina. Esse tipo de disciplina, esse tipo de trabalho, essa proposta de disciplina vai ser a construção, vai gerar a construção desse projeto específico. Pode ser pesquisa, pode ser ensino, pode ser extensão. Na verdade, eu vou só ajudar vocês nessa construção, tirando possíveis dúvidas, auxiliando na construção da escrita, auxiliando na construção dos processos e do planejamento para até você chegar na execução do trabalho. Porque aí a execução do trabalho já é responsabilidade sua. E aí nós vamos continuar fazendo a explicação sobre a metodologia, os resultados e a discussão. Nessa nossa disciplina, especificamente, ela está dividida em seis encontros. Três encontros agora em agosto. E três encontros vão ser no final da disciplina, novembro e dezembro. Então, até aqui, a unidade três, nós vamos falar agora em agosto. Durante o período de agosto até novembro, nós vamos promover reuniões via MIT, vamos promover chat, vamos promover fóruns, para que a gente possa discutir esses elementos que eu ensinei para vocês e tirar as dúvidas de vocês da construção do trabalho de vocês. E eu estou tentando agendar uma ida até o polo de vocês. Porque aí eu vou, pessoalmente, e aí no encontro presencial a gente fecha, tira todas as dúvidas que poderiam estar acontecendo. A partir de novembro, vão ser os três últimos encontros. Então, no PNU vai ser um, para as correções finais do projeto específico, vamos ler o projeto, vamos fazer todos os ajustes necessários, o que está faltando, dar uma explicação para vocês a respeito de resultado, discussão e as considerações finais, que a consideração final é a parte mais fácil do projeto, do artigo. Então, isso aqui é bem simples. E no último encontro, no último dia, é quando a gente vai fazer a correção final do artigo. Vocês vão me apresentar o artigo, vão mostrar o artigo, eu vou dizer, ó, falta isso, isso e isso. E aí, nesse último encontro, eu vou passar para vocês um cronograma de apresentação. Na verdade, eu vou mandar para vocês já os slides prontos, viu? Eu só vou, vocês só vão ter que preencher os slides. É, introdução, aí você coloca lá o que é que você precisa botar na introdução. Referencial teórica, você coloca lá o que precisa colocar no referencial teórico. Metodologia, aí você alimenta lá com a sua metodologia. Resultado, discussão, consideração e sinais. Então, já vou mandar a apresentação pronta para você montar a sua apresentação. Porque no último dia da nossa aula, no último encontro, nós vamos, vocês vão fazer essa apresentação para uma banca, constituída de professores. Professores do curso de vocês, os seus professores. vai ser eu, um dos professores, o seu professor orientador, o professor que orientou o seu trabalho durante o período, e outro professor convidado. Então, como eu disse, essa apresentação, ela vai ser entre 15 e 20 minutos. A gente vai discutir isso no decorrer dos nossos encontros, para a gente fechar um tempo que fique bom para todo mundo. e essa apresentação aqui, junto com a entrega do trabalho escrito final, vai gerar uma nota para vocês. Essa nota aqui corresponde à prova relacionada à disciplina de projeto integrador. É importante a gente deixar isso claro. Tem que fazer o trabalho, o artigo, e tem que apresentar o artigo. Professor, mas no nosso grupo, eu não gosto de falar, mas a fulana gosta de falar. Ela pode apresentar o artigo só, e eu só escrever? Eu, particularmente, não gosto disso. Então, se o grupo for formado por 4 alunos, que é o grupo, no máximo, vai ter 5 alunos. Se o grupo for formado por 5 alunos, cada um fica com uma parte. E aí fica fácil para todo mundo. Fica bem rápido, bem fácil. Não vai sobrecarregar ninguém. Porque se deixar a apresentação só para uma pessoa, aí vai ficar mais sobrecarga para um e menos trabalho para o outro. E aí não é justo, né? Obviamente. A metodologia que nós vamos utilizar serão as aulas gravadas, né? Virtualmente na plataforma. Nós vamos também colocar fóruns para discussão em grupo. E é importante vocês participarem dos fóruns, porque o fórum também computa nota para a disciplina, para a minha disciplina de projeto integrador. Então, todo fórum que eu colocar, você tem que fazer, dar a sua opinião. Porque no fórum é que vão, que nós vamos gerar a primeira nota de vocês. Tem também o chat, que se você sentir necessidade de tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, fazer perguntas, que é importante fazer perguntas. Eu estarei lá respondendo o chat para vocês. E é importante também nos fóruns que haja uma discussão do grupo, de todo mundo do grupo. Então, um discute o que o outro apontou como sendo interessante. Essa união ou essa relação é importante também para o crescimento do fórum. Vídeo chamada, nós vamos trabalhar com o MIT. Principalmente depois desses três encontros agora, de agosto, eu estava pensando em a gente marcar um encontro, nem que seja a cada 15 dias, um encontro no MIT, para vocês tirarem as dúvidas e para a gente ir acompanhando a formação desse projeto de vocês e desse artigo científico. Mas isso também a gente vai decidir dar na frente. Vamos chegar a um consenso. Nós vamos também trabalhar com vídeos sobre a temática, exercícios, produção de textos e, obviamente, a construção e apresentação do artigo científico. A orientação do projeto específico, eu vou fazer somente uma orientação complementar. O professor da disciplina que você escolher é que vai orientar o seu trabalho, é ele que vai dizer o que é que ele quer que você faça. Eu só vou auxiliar o professor para que esse trabalho aconteça, para que o projeto seja feito de maneira correta, a escrita do projeto seja feita de maneira correta e a produção do artigo científico seja feita de maneira correta. Então, cada professor vai fazer essa orientação. Nós vamos trabalhar com artigo científico. Eu vou trabalhar muito com artigo científico. Inclusive, nessa semana, eu já vou colocar um artigo científico na plataforma falando sobre interdisciplinaridade, a importância da interdisciplinaridade. Porque, antigamente, antes da BNCC, a gente ouvia falar da interdisciplinaridade, mas muita gente não trabalhava interdisciplinaridade. Achava que cada disciplina tinha que ficar no seu quadradinho separado da outra. E, agora, com a BNCC, com a mudança do ensino médio, isso não é mais possível. Todos nós vamos ter que aprender a trabalhar com esse processo interdisciplinar. Então, eu vou apresentar. Eu vou colocar na plataforma um artigo para vocês. É um artigo bem simples, que fala sobre a importância da interdisciplinaridade para o ensino. E aí, a partir desse artigo, nós vamos lançar um fórum de discussão. Os slides que nós vamos construir a partir do nosso próximo encontro. Textos e livros e revistas. E vídeos, à medida da necessidade. Aqui, a parte mais chata que eu considero do plano de curso, que é a questão da avaliação. Eu digo mais chata porque o objetivo aqui é que todo mundo passe na disciplina. Mas, para que todo mundo passe na disciplina, é necessário que todo mundo cumpra os requisitos da disciplina. Então, é importante a gente deixar isso claro. Os discentes serão avaliados de forma processual. Por isso que é importante você participar dos fóruns, das discussões coletivas, do chat, fazer e das videochamadas, que são os encontros no MIT. A criação e apresentação do artigo científico também vai computar a nota final da sua disciplina. Então, o que é que vai acontecer? Cada fórum que eu colocar, cada aula que eu colocar, eu vou apresentar um fórum. Cada fórum que eu colocar, você vai ter que entrar na plataforma e dar a sua opinião a respeito daquele fórum. Então, isso vai gerar uma nota. Eu vou somando essa nota e a plataforma vai computando essas notas. A criação do artigo científico. No final da disciplina, você vai me entregar o artigo científico. E a apresentação do artigo científico vão computar outra nota. Uma segunda nota. Essa criação e apresentação do artigo científico vai gerar outra nota que vai ser lançada na plataforma. Então, essas notas vão fazer uma média aritmética e essa média aritmética, dependendo da nota que você consiga, com a média, você vai ser considerado aprovado ou reprovado de acordo com as normas estabelecidas na instituição. Então, vocês já devem saber aquele monte de conta que tem que fazer para tirar a média lá da nota final. É importante lembrar também que em algumas aulas eu vou pedir atividades para vocês fazerem. E no envio da atividade, vocês devem enviar na plataforma no formato de PDF. Ah, professor, enviar no PDF é chato, é difícil, é muito complicado, mas é uma garantia para você. Porque se você envia em outro formato, eu não tenho como garantir que a plataforma não apresente algum problema na hora da abertura do arquivo. E aí eu não vou ter por como corrigir o seu trabalho, não vou ter como corrigir a sua atividade. E como a avaliação é processual, essa atividade vai ficar sem nota. E, obviamente, vai compor no final a média. Então, é importante você mandar em PDF, porque no PDF eu tenho absoluta certeza e garantia que não vai haver nenhum problema na hora que eu for corrigir a sua atividade, que eu for corrigir o seu trabalho. Outro ponto importante diz respeito à nota final. Como a disciplina, nós vamos fazer uma média aritmética das notas conseguidas no fórum, na atividade, na entrega e na apresentação do artigo científico, isso aqui é para a minha disciplina de projeto integrador. Eu vou somar ainda a essa média uma nota que o professor orientador que você escolheu irá lidar pelo processo e pelo projeto que você desenvolveu. Então, se você escolheu, por exemplo, a disciplina de cálculo 1 e desenvolver um projeto lá na disciplina de cálculo 1, no final dessa disciplina eu vou pedir para o professor para ele me dar uma nota para o seu grupo. Essa nota vai ser somada com essas outras atividades e vai ser retirada a média. Então, tudo isso vai valer ponto. É importante vocês entenderem, como eu disse, o objetivo aqui não é reprovar ninguém, mas é importante também entender que se não fizer as atividades, você não vai conseguir a aprovação. Por isso que é necessário ter um pouco de disciplina nessa região aqui. Infelizmente, aqui é uma área que eu não tenho como modificar. Chegou no final da disciplina, lá em dezembro. Aí você diz, professor, eu não fiz o artigo. Eu não tenho como resolver. Porque nós vamos ter agora, de agosto até dezembro, para construir um artigo científico que é bem simples. Então, não tem como não acontecer dele sair. Por isso que eu não tenho como gerenciar. Outro ponto importante são as referências bibliográficas que eu coloquei aqui, principalmente baseadas em pesquisa e metodologia científica. Quem quiser interesse. E a bibliografia relacionada à construção da nossa disciplina. Isso aqui vocês vão ter acesso. Está certo? Outro documento que eu queria apresentar para vocês Outro documento que eu queria apresentar para vocês é o planejamento. Então, nós fizemos um planejamento de aula dos nossos seis encontros. Nós estamos nesse primeiro encontro aqui, onde a aula de vocês vai ser aqui dia 6, que é sábado. É isso? Dia 6 vai ser a aula de vocês. E aí, nessa unidade, nós vamos fazer a apresentação da disciplina, nós vamos definir essa metodologia, que é o que a gente está fazendo aqui agora, como é que a disciplina vai funcionar e o objetivo principal dessa disciplina. Eu estou passando rápido porque todos esses documentos aqui vão estar disponíveis na plataforma para vocês fazerem uma leitura, fazerem um acompanhamento. Então, não tem necessidade de a gente ficar lendo e relendo isso aqui devagar para você, não. Está certo? Eu só queria que a gente observasse isso bem daqui. Nessa primeira semana, nesse nosso primeiro encontro, eu vou colocar as duas videoaulas, que é a videoaula de apresentação e essa videoaula relacionada ao projeto integrador, que é o outro documento que eu vou explicar para vocês. e vou colocar um artigo para que você faça a leitura sobre o que é a interdisciplinaridade e a importância que a interdisciplinaridade tem para o aprendizado dos alunos e para o seu próprio desenvolvimento da sua docência. E desse artigo, eu vou gerar um fórum. Então, você vai ter que ler o artigo. É um artigo bem pequeno. Acho que são 12 páginas somente ou é 15 páginas. Você vai ler o artigo sobre interdisciplinaridade e logo em seguida você vai fazer a sua participação nesse primeiro fórum que eu vou colocar. A partir dessa semana, logo, sexta-feira, sábado, a gente já começa o processo avaliativo. Então, é importante vocês fazerem essa leitura e, mais importante ainda, vocês fazerem a participação no fórum. Tá certo? Na semana seguinte, que vai até o dia 13, que aí vai ser o sábado, dia 13, nós vamos trabalhar, aí sim, agora nós vamos trabalhar os elementos relacionados à construção de um artigo científico, explicando o que é uma introdução, como é que escreve uma introdução, como é que escreve um referencial teórico, como é que eu, para que serve uma citação direta, uma citação indireta, como deve ser a escrita científica e iniciar a construção de uma metodologia. Quais os elementos necessários e obrigatórios para se ter na metodologia? Então, tudo isso eu vou colocar na videoaula. Eu vou tentar dividir a aula em duas partes para não ficar muito longa, para não ficar muito extenso e mais cansativo. Então, eu vou tentar colocar ela em duas partes para ficar mais fácil na hora que você estiver assistindo a aula. A videoaula vai ser sobre esses assuntos que eu acabei de dizer para você. eu vou colocar um fórum e eu vou colocar um material para você ler. A lógica sempre é a mesma. Eu vou colocar uma videoaula a respeito do conteúdo que eu estou trabalhando, vou colocar um material para ser lido e vou colocar um fórum a respeito do material que foi lido. É importante você ler o material para que você tenha a base científica para opinar no fórum. Porque não adianta você fazer uma opinião vaga. Eu acho que isso porque nós estamos na universidade e na universidade a gente não pode entrar no achismo. Tem que ter dado científico para que a gente possa dizer alguma coisa. e os dados científicos só são conseguidos a partir do estudo científico, da pesquisa científica. Então, por isso que é importante fazer a leitura e logo em seguida dar a sua opinião no fórum. Nosso último encontro de agosto será nessa data, 20 de agosto. onde nós iremos tratar das explicações metodológicas. E aqui, nesse nosso último encontro, basicamente, eu vou fazer uma lista de exercícios. Eu chamo lista de exercícios, mas na verdade é um exercício só. Que é um exercício preliminar de como construir a metodologia. Obviamente, eu vou fazer uma videoaula para você explicando quais os elementos necessários da metodologia, quais os elementos obrigatórios da metodologia, e vou passar um exercício para que você responda esses elementos, que você identifique esses elementos. Então, tudo que eu for colocar aqui como exercício, ou todos os fóruns que eu for colocar, sempre vai ter um texto que vai embasar essa discussão. nunca vai ser do nada. Como eu disse para vocês, nesse módulo, a disciplina sofreu uma modificação. Ela está dividida em duas partes. Então, nós finalizamos nossos três primeiros encontros agora, dia 20 de agosto, e nós retornamos o nosso encontro para 19, aqui está errado, para 19 de novembro, o nosso quarto encontro. Esse encontro dia 19 de novembro, esse espaço entre agosto e novembro, é o espaço que nós teremos para fazer reuniões via Meet, para que vocês tirem dúvidas, para que a gente faça o alinhamento da construção desse artigo científico, para que vocês me deem um feedback de como está a construção desse artigo científico, para que vocês façam questionamentos a respeito desses artigos científicos que estão sendo construídos. Então, não é um período que a gente não vai trabalhar, nós vamos trabalhar, só que nós vamos trabalhar mais via encontros no Meet, videoconferência, porque é mais fácil para a gente tirar dúvida na videoconferência. nesse intervalo de tempo também, vocês estão livres para fazer qualquer tipo de solicitação ou questionamento, ou via chat, ou via e-mail, da maneira que ficar mais fácil para vocês, para que a gente possa estar trabalhando junto. Por isso que eu disse que a construção do artigo científico vai ser muito tranquila, porque vocês vão ter de agosto agora, dia 6, que começa a nossa aula, até o final do nosso curso, que será em dezembro. Então, é muito tempo para construir um artigo de 10, 12 páginas, no máximo 12 páginas, é muito tempo. Então, esse intervalo vai ser para desenvolver essa atividade. Então, nós vamos dividir em dois momentos. Nesse segundo momento, como eu disse, nós vamos fazer as correções e explicar alguns problemas que, porventura, tenham aparecido na construção dos artigos científicos relacionados aos projetos que vocês estão desenvolvendo, nas disciplinas que vocês escolherem. E vamos dar algumas explicações sobre o que são os resultados, como é que eu apresento esses resultados, como é que eu faço a discussão desses resultados e principalmente como é que eu escrevo a consideração final. Aqui, a lógica é a mesma dos outros encontros lá em cima. Vídeo-aulas, uma leitura de um material para embasar a discussão que vai ser colocada no fórum. Então, sempre nós vamos seguir a mesma lógica. O outro encontro que nós teremos vai ser no 3 do 12 e aqui sim vai ser o encontro onde nós vamos fazer todas as correções finais do artigo científico. Então, nessa data aqui, 3 de 12, 3 de dezembro, o artigo científico de vocês relacionado ao projeto específico da disciplina que vocês escolheram já deve estar pronto. fazendo ou precisando apenas de pequenas correções. Porque vai ser aqui nessa data onde eu vou mostrar para vocês na videoaula como é que vai se dar a apresentação. Então, eu vou mandar para você como é que vai ser feita a apresentação desse artigo. Vou mandar os slides já prontos. Não precisa ninguém ficar nervoso. Eu já vou mandar os slides prontos. Já só no ponto de você completar, dependendo de cada trabalho, obviamente, se for pesquisa, se for ensino ou se for extensão, você vai só completar lá no slide as informações que vão precisar para a apresentação. É necessário que vocês gravem essa data porque nessa data do dia 3 de dezembro vai ser a data que o artigo já está finalizado. Então, dia 3 de dezembro eu estou recebendo o artigo finalizado na plataforma. Se não entregar no dia 3, para que a gente possa fazer o mínimo de correções necessárias, aí você corre o risco de me entregar depois e o artigo está errado. aí vai ser um risco que quem vai assumir vão ser vocês. É necessário entender isso. E no dia 9 do 12, será nosso último encontro, não por morte, obviamente, vai ser ou vão ser as apresentações do seu artigo científico. Então, cada grupo terá de 15 a 20 minutos para fazer a apresentação do artigo científico para uma banca constituída de três professores. Eu, como professor da disciplina de projeto integrador, o seu professor orientador, que é o professor da disciplina específica que você escolheu, e outro professor convidado. Então, nós vamos ter três professores para fazer a execução dessa apresentação. Essas apresentações serão bem rápidas, bem objetivas, porque aqui, no dia três, você já me entregou o artigo, eu já fiz todas as correções que poderiam precisar serem feitas, e você vai ter uma semana para ajustar a sua apresentação, para que no dia da apresentação dê tudo certo e você tire nota máxima, 10 com louvor, que esse é que é o objetivo da gente, tirar a nota máxima, certo? As apresentações vão ser via MIT, e aí vai encerrar a nossa disciplina. Tudo bem? Eu vou apresentar o outro documento para vocês, que é o projeto integrador propriamente dito. Então, o projeto integrador desse módulo, que é o projeto integrador dois, faltando aqui, nós vamos tratar meio ambiente, sociedade matemática, que é o tema norteador, ou a base do entendimento que vocês vão ter junto com o professor da disciplina, então você vai conversar com a disciplina que você escolher, o professor lá vai fazer essa relação entre matemática, sociedade e meio ambiente, não necessariamente entre as duas, mas entre uma das duas, se quiser fazer entre as duas, pode ficar à vontade também, que será muito bem-vindo. A identificação aqui do projeto, Paulistano e Parnaíba, os professores orientadores que vão executar o projeto, é o professor de cálculo 1, professor de laboratório de ensino da matemática, matemática comercial e financeira, etno-matemática, psicologia da educação, política e organização da educação nacional e eu, que estou no projeto integrador 2, que vou funcionar como um coordenador ou um co-orientador, vou ajudar vocês na construção do artigo científico. Essas disciplinas aqui, vocês é que vão escolher qual disciplina você acha que seria mais interessante você desenvolver um projeto e aí você entra em contato com o professor, conversa com o professor, entra em consenso com o professor para poder desenvolver um projeto nessa área, abarcando aquela temática que eu falei lá em cima, meio ambiente, sociedade e matemática. É importante entender essa interdisciplinaridade, essa reunião de conteúdos. Caso, caso, dois professores queiram trabalhar juntos, vamos imaginar que o professor de cálculo um queira se juntar com o professor de laboratório de ensino de matemática e os dois queiram desenvolver um projeto só, é uma possibilidade também, mas isso vai depender da conversa de vocês com os seus orientadores. Essa parte eu não tenho como me envolver, tá certo? Aqui é só para ver a questão dos nomes, que eu preciso dos nomes de cada disciplina e de cada orientando que ficou naquela disciplina e aqui a introdução do projeto. Como eu disse, esse material vai estar disponível para vocês, então não tem necessidade da gente ler isso aqui, tudo. Eu só vou ler a parte que eu acho que é mais importante, que é a parte da metodologia. Ah, isso aqui, ó. Quando você juntar o seu grupo junto com o professor que você escolheu, aí você vai me dizer o título do projeto e a atividade que você vai desenvolver no seu projeto. O projeto pode ser de pesquisa, pode ser de extensão ou pode ser de ensino. É necessário você fazer essa descrição aqui. Eu vou pular logo para a metodologia. Então aqui. A disciplina de projeto integrador terá seu objetivo de trabalho fazer articulação entre os temas e profissionais envolvidos no módulo 3 da licenciatura em matemática. Como eu disse, as disciplinas que compõem o módulo 3, vocês vão escolher uma para desenvolver um projeto e eu vou tentar coordenar esses projetos. A metodologia de desenvolvimento dos projetos integradores será composta de momentos em sala de aula que são essas videoaulas que eu vou postar para vocês e também os encontros nos meets que nós vamos fazer depois de agosto para que a gente possa tirar dúvida, para que a gente possa organizar o conteúdo, escrever, ajudar vocês a escreverem o conteúdo se for necessário. a carga horária proposta na matriz curricular, como eu já disse, a disciplina de 45 horas e os estudantes, vocês, o grupo que cada um tiver inserido, vão aproveitar esse momento da minha disciplina para planejar, preparar, discutir as estratégias mais importantes ou mais viáveis para a execução dos seus projetos. Então, eu vou estar disponível para vocês para que a gente possa tirar essas dúvidas aqui, principalmente na escrita do projeto, porque esse projeto vai gerar um artigo científico que eu preciso receber no final da minha disciplina. Então, é importante nesse momento vocês estarem aptos a isso. Nesse momento será necessária a presença do professor coordenador do projeto, que no caso serei eu, o professor Edvaldo, que terá um papel de orientador geral. Eu vou só articular as ideias dos professores orientadores, porque são os professores orientadores que vão dizer para vocês o que é que vocês irão fazer. E eu vou só ajudar vocês a desenvolver essas ideias. Bem como a promoção de aulas expositivas, dialogadas, trabalhos, dinâmicas, educativas, leituras de texto, filmes, essas questões que eu já apresentei no plano de curso. A colaboração dos demais docentes será fundamental no planejamento e execução do projeto integrador, porque cada professor, na sua disciplina específica, vai escolher um tema necessário para desenvolver esse projeto. E esse tema necessário, essa ideia que ele irá compartilhar com os alunos, com o grupo que ele vai, que vocês vão escolher, devem ser em comum acordo com vocês, que aí vocês vão opinar e contribuir de maneira construtiva nessa reflexão. Então, é necessário que você também diga o que é que você quer fazer com o professor e aí vocês, em comum acordo, o grupo, junto com o orientador, chegarem a um denominador comum de que tipo de projeto vocês vão desenvolver. essa ação deve ser integradora do conhecimento e da prática dos conteúdos específicos de cada disciplina. Por isso que eu prefiro não me envolver em que tipo de projeto você quer desenvolver, porque cada disciplina tem um conteúdo específico. Então, fica mais fácil você entrar em contato com o seu grupo, o grupo conversar, entrar no consenso, o grupo, depois o grupo entra em contato com o professor orientador, escolhe qual é a disciplina que quer, conversa com o professor, entra num consenso com o professor e aí, a partir daí, sim, a gente começa a elaboração desse projeto. Serão elaborados projetos específicos de cada disciplina do módulo que estarão articulados com o tema geral. Os projetos devem ser vinculados à temática meio ambiente, sociedade e matemática e, nesse sentido, o estímulo à motivação dos estudantes deve ser o objetivo comum de todos os docentes envolvidos no projeto. Mas, entenda que a gente, enquanto professor, a gente só pode estimular vocês, né, a fazer os projetos, a promover a escrita, a entregar o material no período solicitado. A motivação, isso aqui é algo que cada aluno tem de dentro. Então, é necessário que vocês, alunos, tenham esse compromisso também, porque o professor pode ajudar, mas ele não pode fazer tudo, né? É importante salientar que os professores orientadores terão como principal função o acompanhamento e desenvolvimento dos projetos junto a cada grupo de estudantes pelos quais são responsáveis. Esses professores orientadores deverão orientar os estudantes quanto ao cronograma de execução das atividades, produção do trabalho, referências bibliográficas estratégias de execução e motivação. Por isso que eu falei anteriormente que no final da disciplina esse professor orientador ele vai me atribuir uma nota para você, porque ele é que vai estar diretamente relacionado ao processo. Então, se ele está com um grupo que nunca entrega o trabalho no cronograma estabelecido, que não faz as atividades que ele pede, que não escreve do jeito que ele está solicitando, que não lê as referências bibliográficas que ele indica, que não executa o trabalho que ele está solicitando, provavelmente esse grupo está fadado ao fracasso. Claro que isso não vai acontecer com ninguém aqui, obviamente. Tenho certeza que todos nós iremos desenvolver esse trabalho com muita precisão, com muita maestria e principalmente com muito compromisso. Ao final da execução, os resultados do projeto serão apresentados a uma banca examinadora composta do professor coordenador do projeto, os professores orientadores e convidados. Como eu disse, serei eu, professor do projeto integrador, o professor que orientou o seu projeto, que é o professor específico da disciplina e outro professor convidado que irá participar da banca. Esses critérios de análise vão ser pré-estabelecidos e isso eu vou apresentar para vocês quais serão os critérios de avaliação que serão utilizados. E esse artigo, a escrita do artigo vai valer uma quantidade X de pontos e a apresentação do artigo vai valer outra quantidade X de pontos. Esses projetos trabalhos podem ter caráter de ensino, pesquisa e extensão conforme a definição do seu orientador. Por isso que é importante vocês entrarem num consenso. Então, é necessário vocês conversarem e entrar num consenso o que é que vocês vão querer trabalhar. Se quer trabalhar pesquisas, quer trabalhar ensinos, quer trabalhar extensão. Como eu já disse também, eu particularmente acho que seria mais interessante vocês trabalharem a extensão. Não só por uma questão de ser mais fácil, mas por uma questão também de ser melhor para o curso. E melhor para vocês. Porque vocês já vão treinar a sua parte pedagógica. Porque vocês estão estudando para ser professor. Então, a partir do momento que a gente desenvolve projetos na área da extensão, na área do ensino, isso melhora a nossa proposta pedagógica. Mas isso é só uma sugestão. Eu não estou aqui para impor absolutamente nada. Fica a critério de vocês, alunos, que vão entrar num consenso junto com o professor para poder saber o que é que irão desenvolver nesse projeto. E aí, tem um resumo do que é que eu vou pedir aqui no projeto que isso aqui vocês vão preencher depois junto com o orientador. É só o tema do projeto, o problema que vocês pretendem resolver com o projeto e os passos metodológicos que vocês vão seguir para que vocês consigam resolver esse problema do projeto. coisa bem simples, coisa bem direta, coisa bem didática. Isso aqui vai ser preenchido por vocês junto com o professor orientador a partir do momento que vocês entrarem no consenso. E, obviamente, eu vou explicar durante as nossas aulas o que é um problema, o que é um tema, o que é um título, o que é um objetivo, como se constrói uma metodologia. Tudo isso vai ser explicado, apesar de que vocês já pagaram metodologia científica onde já foi explicado tudo isso. Certo? Os materiais que vão ser utilizados em cada projeto devem ser listados. Isso é importante colocar qual material você vai precisar no seu projeto para que a gente tenha essa noção. E a avaliação, como eu já expliquei no meu plano de curso, a avaliação vai obedecer àquela sequência. Eu vou avaliar pelos fóruns, pelas atividades que vocês vão responder e vou avaliar pelo artigo científico produzido, o texto pronto e o artigo apresentado. E o professor responsável pela orientação vai me atribuir uma nota para você pelo processo de orientação que ele teve com você. Tá certo? E eu vou apresentar o último documento, não por morte, que é o documento relacionado à escrita mesmo do pré-projeto. Esse documento é o que vocês vão construir junto com o professor orientador de vocês. E aí, depois, a gente só vai enxertando esse documento para ele virar um artigo científico. Por isso que eu disse que é muito tempo para fazer, porque é coisa bem simples e tem muito tempo para fazer. Então, você vai colocar o título do seu pré-projeto, sei lá, meio ambiente, a matemática na luta pela absorção de carbono. Então, você vai colocar um título do projeto. Vai colocar o nome do professor orientador, vai colocar o nome do grupo que compõe esse projeto. Vai levantar os objetivos do seu projeto e aqui você tem que colocar os objetivos gerais e os objetivos específicos do projeto. Vai descrever a metodologia. E aí, na metodologia, você vai ter que colocar o local onde vai ser realizado o projeto, a quantidade de pessoas que serão beneficiadas, que é a amostra do projeto, como vai ser feita a intervenção nesse projeto, onde, por quanto tempo. Então, tudo isso você vai descrever na metodologia. A metodologia é a parte mais importante do seu projeto. Porque a metodologia tem que ser escrita de uma maneira bem direta, bem objetiva, para que eu, na hora que eu leia a metodologia, eu saiba realmente o que é que você vai fazer. Então, vamos imaginar que você vai fazer a história do carbono que eu falei anteriormente. Então, você decidiu, junto com o seu professor, fazer um projeto de extensão para informar para a comunidade quanto de planta devem ser plantadas ou replantadas para que promovam uma absorção de carbono extremamente alta e isso melhore o meio ambiente. Aí, você vai ter que lançar a mão dos modelos matemáticos para fazer essa conta de quanta quantidade de absorção de carbono que uma planta tem. Quantas plantas eu preciso por metro quadrado para fazer essa absorção de carbono? Então, você vai lançar a mão desse modelo matemático para me dar esse número e, a partir daí, você vai até uma comunidade, um bairro, uma chacra, um local, um grupo e apresenta isso para eles dizendo, ó, vocês têm que plantar 30 pés de muda qualquer para que ela possa ter uma absorção de carbono relativa a 10, 10 quilos, 20 quilos, 30. Então, é mais ou menos nessa lógica. Mas, a metodologia, eu estou aqui devaneando, né, obviamente. esse projeto, eu não sei nem se isso pode ser feito. Eu estou imaginando o que seria ou o que poderia se fazer. Quem vai dizer isso para você, obviamente, é o professor que você vai escolher para trabalhar na sua disciplina específica. Mas, essa metodologia deve ser bem descrita para que eu possa saber todas as atividades que foram feitas ou todas as ações que foram feitas, o período que foi feito, quantas pessoas foram executadas, saber tudo. Nos resultados, você vai colocar o que é que você espera de resultado do seu projeto e o produto final do projeto, o que é que você conseguiu. E, por último, você vai colocar um cronograma. Um cronograma é bem simples. No mês tal, vou fazer pesquisa bibliográfica. No mês tal, vou fazer escrita. No mês tal, correção. é um cronograma bem simples. Encerrando no dia 9, como eu disse, porque dia 9 você tem que me entregar o artigo científico já escrito. Eu coloquei até aqui para facilitar a vida da gente, a definição das ações. Então, você vai dizer o que é que você vai fazer primeiro. Aí, você vai botar da data tal a data tal, eu vou fazer isso, isso e isso. aí, o planejamento da atividade, você vai me dizer o que é que você vai fazer para realizar a atividade. Aí, da data tal a data tal, eu fiz isso, isso e isso. Então, eu já deixei aqui para facilitar a vida da gente. Tá certo? No final, o professor responsável, que é o professor orientador, assina, data, e aí, manda para mim para que eu possa arquivar aqui junto com o material. tudo bem? Tudo correto? Sem mais, eu espero que tenha ficado claro, vocês percebem que não precisa ficar preocupado, às vezes parece ser muita coisa, mas são coisas bem simples, não tem necessidade de ficar preocupado, mesmo porque nós vamos ter bastante tempo para se ajudar. Eu preciso da ajuda de vocês, porque eu posso ajudar vocês a escrever, mas eu não posso escrever por vocês, viu? É importante que fique claro isso, eu posso ajudar vocês a escrever, posso ajudar vocês a tirar dúvidas, posso corrigir algumas coisas que vocês me mandem, mas eu não posso fazer o trabalho por vocês. É importante que cada grupo se responsabilize na execução do seu trabalho. e como é um trabalho em grupo, vocês vão ver que quando dividir, vai ficar bem simples, é bem rápido, vai ser bem fácil a gente trabalhar. Tá bom? No mais, muito obrigado e até a próxima.